Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu resolvi responder pra vocês uma tag que se chama meu aniversário. É a tag que foi criada pela Luisa Corce e eu resolvi responder ela hoje porque é meu aniversário. Já é o quarto ano acho que eu faço algum vídeo de aniversário. Eu sempre trago algum videozinho do meu aniversário aqui no canal, né? Primeiro acho que foi quando eu tava com 20 anos lá no Japão se não me engano. Daí ano retrasado eu filmei ano passado também. Ah, tem também o vídeo dos 22 anos que eu respondi 20 coisas que eu aprendi antes dos 22 anos e dessa vez eu resolvi trazer uma tag pra vocês pra ficar um pouco diferente. Pra quem não viu os outros vídeos eu vou deixar aqui nos cards de informações, tá bom? Então bora lá responder a tag. Bom, então vamos lá pra primeira pergunta. Tô aqui com o notebook, por isso que eu tô olhando pra vocês que eu tô lendo pra responder. E a primeira pergunta é qual a data e quantos anos você está fazendo? Bom, a data é dia 17 de maio, ou seja, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia do meu aniversário certinho. E quer dizer, não sei quando que você vai ver esse vídeo, né? Pode ser que você esteja vendo, sei lá, em 2030, né? Nossa, que louco isso. Mas enfim, o dia de hoje é 17 de maio de 2020. Dia do meu aniversário, mas a minha data mesmo é 17 de 5 de 94. Ou seja, estou fazendo 26 aninhos. Eu sei com essas cutes de 20, né? Ai, gente, diz que sim, por favor, vai. Porque eu estou aqui sofrendo com essa minha idade. Na verdade, assim, não sofrendo, mas é que... Nossa, 26 anos, parece que era ontem que eu tava com 15, que eu tava desesperada pra fazer 18. Bem que me falavam que depois dos 18, ó, um pulo e... Agora eu tô mais perto dos 30 do que dos 20, né? Mas é isso aí. Segue o baile. Bom, segunda pergunta é... Como você vai comemorar? Olha, dessa vez foi bem diferente. Na verdade, eu já comemorei, porque eu tô gravando esse vídeo já é tardezinho, de tarde pra noite. Então, teve um almocinho bem simples na casa da minha avó. Porque, né, gente, são em tempo de coronavírus, quarentena. Então, assim, não deu pra comemorar. Todo ano eu sempre gostei de fazer festa, assim, quem me conhece sabe que eu gosto de comemorar bastante com a família e com os amigos. E dessa vez foi uma coisinha bem mais simples. E, na verdade, assim, a gente só foi na casa da minha avó, porque ela queria muito estar comigo nesse dia. E porque ela mora bem próxima da minha casa, é na rua de baixo. Então, assim, a gente tá junto desde o começo da quarentena. Mas, mesmo assim, a gente tomou todos os cuidados do mundo. Evitamos ficar muito perto, aquele um metro de distância, sabe? Na rua eu tô o tempo todo de máscara, meus pais também, minha família toda. E só teve, assim, algumas pessoas que nós já estivemos juntos nessa quarentena. Porque, como eu falei, a gente mora super perto. Então, acho que tinha umas cinco pessoas só contando comigo, pro meu pai e com a minha mãe, que nós já moramos juntos, né? Então, na casa da minha avó era só ela, minha tia, meu tio, enfim. Claro que a gente esteve bem consciente o tempo todo, porque, né, a minha avó faz parte do grupo de risco. Então, a gente tá se cuidando bastante. Mas, mesmo assim, eu fiquei muito feliz de estar perto daqueles que eu amo e que me amam de verdade. Teve um bolinho e tudo mais, então já foi mara. Ah, vou até deixar um TikTok pra vocês, que eu gravei na hora dos parabéns. Porque, acredito que vai ser legal, como eu falei, vai saber, né? Se eu estiver vendo esse vídeo em 2030, vai ser interessante lembrar como foi passar o meu aniversário na quarentena, né? Que é uma coisa, assim, bem inusitada. Eu queria mesmo era passar rodeada de gente, com a minha família toda, gigantesca, com todos os meus amigos, minhas amigas, que eu tô com muita saudade. Então, assim, se você consegue fazer uma festinha de aniversário antes dessa quarentena, sinta-se privilegiado. Bom, e a próxima pergunta é... Qual o presente mais legal que você já ganhou? Ai, gente, eu não lembro nem o que eu comi na janta ontem. Pior que a real. Bom, mas certamente... Uma coisa que me vem na memória, assim, que me deixou muito feliz, foi quando a gente estava lá no Japão, eu com os meus pais, que... Eu fui comemorar num parque de diversões que tinha lá. Então... Acho que é isso. Não é nenhum presente, uma coisa física, material, né? Mas é que como me deixou muito feliz aquele momento, é mais sentimental, assim. Acho que foi o melhor presente que eu já ganhei. Próxima pergunta é... O que você diria pra você mesma de 10 anos atrás? Há 10 anos atrás eu estava com 16, né? Então... Eu acho que eu diria... Pra se importar menos com o que as pessoas falam. Porque eu tinha muita vergonha de muita coisa, me importava demais com o que os outros iam falar e me privava das coisas por causa disso. Não que hoje em dia não seja assim, na verdade, seja um defeito muito ruim, mas que eu estou procurando mudar, né? Aos poucos. Só que naquela época, né? Meio adolescente ainda. Era bem mais intenso isso em mim. Porém, também, foi o momento que eu mais aproveitei da minha vida, eu acho. Era uma época que eu estava lá no Japão fazendo desfiles. Participava de vários concursos. Dançava axé, fazia parte de um grupo de axé. Nossa, foi muito legal. A minha época de 16 anos, de verdade. Acho que foi a época mais feliz da minha vida. Acho que a única coisa que eu ia falar é isso. Aproveita, aproveita, aproveita ao máximo, porque uma idade que nunca mais vai voltar. Era menor de idade ainda, não tinha tantas preocupações na cabeça, trabalho, faculdade. Como eu tenho agora? Contas pra pagar. Então, devia ter aproveitado bem mais. Ai, mentira, trabalho eu tinha. Acabei de me lembrar que eu comecei a trabalhar com 15 anos. Ai, mas acho que é isso. Eu ia falar, se joga, querida. Não tenha medo de nada, não. Não vai, mergulha. E se prepara, porque vem muita coisa pela frente. Porque, nossa, dos 16 até aqui, o tanto de coisa que eu vivi não tá escrito. Quem já tá aqui mais tempo no canal sabe. Nossa, muita água rolou por debaixo dessa ponte. Bom, mas chega de blá blá blá, vamos pra próxima pergunta, que é... Qual o seu maior desejo pro próximo ano? Bom, como eu falei, estamos em tempo de quarentena, né? Isolamento social. No ano passado, eu tinha planejado esse ano viajar bastante. Quer dizer, não bastante, quer dizer, não bastante, porque eu não tenho tempo, mas... Fazer uma viagem bacana, como a que eu fiz no ano passado pro Rio de Janeiro. O que mais? Não tô mais lembrando pro planejinho precioso. Mas, tomara que eu não tenha planejado muitas coisas, porque o coronga acabou com tudo, né? Mas, então, pro próximo ano, eu quero... Meu maior desejo é que tudo isso tenha passado. Óbvio que vai passar. Espero e oremos, né? Mas que eu esteja com muita saúde, toda a minha família também. E desejo realizar a viagem que eu queria fazer pra esse ano. Na verdade, eu não tenho o estilo certo, eu tenho vontade de viajar pra vários lugares. Ah, enfim, que eu consiga fazer uma viagem bacana, que seja memorado. Ah, é como que eu esqueci disso? Me formar, né? É pra eu me formar no que vem. Então, com a graça do Senhor que dê tudo certo e que eu consiga me formar na faculdade. E óbvio que eu chego com a sanidade mental. Ok, até lá. Além disso, eu tenho um desejo muito grande também de estar bem financeiramente pra conseguir ajudar algumas ONGs de animais, que eu acompanho muitas ONGs. Muitas vezes já ajudei algumas aqui em Campinas, mas não o suficiente como eu queria. Então, que eu consiga ajudar mais ONGs de animais, não só de animais, que é uma coisa que eu gosto muito de ajudar em casa os animais, mas também de pessoas que estejam precisando, famílias carentes, pessoas em situações de rua. E acho que ser feliz, né? A meta é essa, ser feliz todo ano, cada vez mais. Tudo bem que felicidade é um estado de espírito, né? Mas que eu consiga estar sempre em paz comigo mesma, com boas energias. E levando isso pras pessoas que estão comigo sempre também, que convivem comigo. E pra vocês aí que me assistem do outro lado. Bom, gente, mas então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, estamos enfrentando essa pandemia aí no momento, né? Pra mim tá sendo um ano triste, eu confesso, pra comemorar meu aniversário, né? Mas não só por esse trecho também, pelo tanto de mortes que já teve no mundo, e principalmente no Brasil. Mas, por outro lado, eu tô muito feliz de poder estar comemorando mais um ano de vida, com saúde, graças a Deus. Não só eu, como toda a minha família. E é isso, o momento é triste, é delicado, mas vamos ter fé que tudo isso vai passar logo, se Deus quiser. Logo estaremos aí todos de volta, comemorando, aglomerando muito. Muitos rolês, muitas festinhas, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha pra mim aqui embaixo. Me contem quais são as metas de vocês pro próximo ano, já que esse ano foi um ano meio morto, né? Devido às condições. Se cuidem aí, hashtag fiquem em casa. E é isso, um big beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!